A gente acompanha agora uma reportagem sobre o descaso e o abandono do prédio escolar Dom Romualdo de Seixas, tombado pelo patrimônio histórico. Veja só. Inaugurado em 12 de outubro de 1905, o prédio do grupo escolar Dom Romualdo de Seixas guarda em suas paredes uma parte da história paraense, sendo construída no período da borracha e exportação do cacau. Hoje o prédio encontra-se abandonado. Os sinais do tempo e a falta de conservação deixaram portas e janelas quebradas, pisos de madeiras danificados e a vegetação toma conta das paredes. Roberto é professor e lembra como foi estudar no grupo escolar. Terminando o ensino fundamental, a terceira série, vim fazer a quarta série nesse prédio. Em seguida, o supletivo à noite, concluir o meu ensino fundamental justamente nessa unidade escolar. Então hoje o que a gente vê é esse abandono aí, né? Dessa memória histórica do povo cametaense, isso para nós é uma tristeza muito grande, né? Tendo em vista que isso deveria estar sendo preservado e ter um fundamento histórico muito forte aqui no nosso município. Para mostrar melhor a estrutura praticamente acabada do grupo escolar Dom Romualdo de Seixas, deste prédio histórico, a gente entrou aqui para mostrar, olha, como está. Em 2020, ele foi atingido por um incêndio que ainda não se sabe exato as causas desse incêndio. E desde então, ficou abandonado. Para explicar melhor sobre a importância histórica dele, tanto para o município de Cametá, como também para o estado do Pará, a gente vai conversar com o professor Alexandre Pantoja, que é professor, historiador e trabalha também na área educacional do nosso município, né, professor? E a gente sabe o quanto esse prédio é importante para a nossa história cultural, né? Sim, o prédio da Grupa Escolar Dom Romualdo de Seixas, ele remonta ao final do período imperial, início do período republicano e no período da chamada Bela Epoca, período áureo do comércio, gomífero, da borracha, a região amazônica como um todo. E aqui na região de Cametá também, o período áureo do comércio do cacau, do algodão, mas especialmente do cacau e da borracha. Esse é um modelo que não foi específico para Cametá, mas era parte de um projeto maior de educação e que ele foi replicado em outros municípios do Pará, como Castanhal, Guarapé-Açu. A ideia de se construir um grupo escolar, ela estava direcionada a atender o interesse das elites locais. Mas, durante o decorrer de todo o século XX, início do século XXI, o grupo escolar do Romualdo de Seixas se abrigou e serviu a gerações e gerações de cametaenses que puderam aqui estudar, concluíram seus estudos primários. Muitos desses foram naquele período para a sede do governo, que na época era o Rio de Janeiro. Muitos foram para a Europa. Então, o grupo escolar do Romualdo de Seixas, ele traz uma importância educacional, mas traz uma memória histórica, uma memória afetiva, arquitetônica, imensurável para o povo cametaense. E a gente espera que, muito em breve, essa memória que hoje se encontra depreciada, ela possa ter o melhor cuidado. O prédio histórico está localizado na Praça Central de Cametá e é tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que está sobre a responsabilidade da Secretaria de Educação de Cametá. Olha, este é um dos prédios que fica bem no centro da nossa cidade, né? E por muitos anos ele funcionou como escola. Faz parte da história de Cametá e da vida de muita gente, como do professor Roberto, que nós vimos aí na reportagem. O prédio escolar do Romualdo de Seixas, ele não é apenas um patrimônio de Cametá, mas sim da Amazônia, construído na época da exportação da borracha e do cacau, como falou o historiador Alexandre Pantoja. E ver este patrimônio municipal se deteriorando a cada dia é lamentável. A restauração, a conservação deste local, gente, ela é fundamental para manter toda a sua história de pé. E como este prédio está sobre a responsabilidade da ACMED, nós fomos informados que os engenheiros da Secretaria de Educação, eles estão fazendo uma avaliação para buscar recursos para a reforma. E olha, esta avaliação está demorando, hein? E como está demorando. Eu espero que ela seja bem-vinda o quanto antes, porque a gente merece ter esse patrimônio histórico aqui do nosso município, restaurado novamente, funcionando, e quem sabe, possivelmente, né, ser aí o nosso tão querido Museu de Cametá. Por que não? Está bem no centro. Está aí uma dica, né, para o pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.